Música Maíra, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história. Você me falou que aos 16 anos, você já começou a sofrer com alguns problemas no intestino. Foi uma infecção, foi isso? Foi uma inflamação, chamada retocolite. Então, eu do nada fiquei doente. E aquele sintoma era só piorando. E aí você foi ao médico e foi indicado que precisava fazer uma cirurgia, não é isso? É, primeiro fiz a colonoscopia, constou a retocolite, que é a inflamação no intestino. E com bastante tempo tomando remédio e não resolvia. E aí depois de vários anos, isso começou com os 16 anos, e só os 21 que você precisou passar pelo processo de ostomia. E essa cirurgia, explica pra gente como é que é o processo. A ostomia, ela é em si, a exteriorização do órgão para... Pra que você não use mais o intestino nem o reto, que foi o que você me falou. Hoje em dia você usa só a bolsa, não é isso? A ostomia, quando exterioriza o intestino grosso, ela é chamada colostomia. E quando é o intestino delgado, ela é chamada ileostomia. E a sua foi o intestino grosso? Não, como eu não tenho o intestino grosso, aí a minha, a ostomia é exteriorizada pelo delgado. Sim. Aí é ileostomia. Certo, entendi. Foi o caso que o presidente Bolsonaro passou, só que a dele foi provisória, né? E foi acidente. E foi acidente. A sua teve que continuar o uso da bolsinha. Você tem algum problema em mostrar a bolsinha pra gente? Inclusive, é por isso que ela fez esse Instagram. Faz fotos, pode ficar de pé. Ela faz fotos, inclusive, mostrando que isso não afetou a vida dela. Ela usa a bolsinha. Inclusive, ela fez até uma proteção pra botar ao redor, né? Mais bacana. Uma capinha. Uma capinha. Ô, Maíra, fala pertinho do microfone e só conta pra gente. Pode sentar. O que mudou na sua vida depois da ostomia? Depois da ostomia, o que mudou realmente foi eu poder ajudar as outras pessoas. Porque no meu caso, a aceitação foi logo de primeira. E tem gente que não consegue essa parte de viver, continuar vivendo, né? Sua autoestima foi afetada com a mulher? É, autoestima. Não. Você se sentiu na boa com isso? Na boa. Usa roupas mostrando. Inclusive, a gente tem uma foto da Maíra. Depois a gente mostra que ela usa blusa mostrando a barriga e mostrando a bolsinha também, né? Você não tem problema com isso? Não. Muito bacana, então. A gente vai preparar o Instagram da Maíra, que é o Ostomia, pra gente invadir lá o Instagram e mostrar algumas fotos. E você tem alcançado realmente esse público? Outras pessoas ostomizadas entram em contato com você, agradecendo por esse trabalho que você fez? E passo meus conhecimentos e a pessoa já agradece, sabe? Na mesma hora, ah, eu não sabia disso. Então, é muito gratificante poder ajudar as pessoas. E você pode levar uma vida normal hoje em dia? Como é que funciona? Posso, porque a única... O problema, assim, é porque como eu não tenho o grosso, minha digestão é muito rápida. Então, é distante, distante. Quando, às vezes, eu não percebo, a bolsa tá cheia. Entendi. É. Aí eu vou lá, aí eu decido, assim, ó. Eu vou pra casa limpar minha bolsa, eu vou limpar por aqui mesmo, aí. Então, eu decido, é. Dependendo do local onde você estiver. Você já anda com uma bolsinha aqui, com os pertences, inclusive, com outras bolsas pra quando precisa trocar, não é isso? E essas bolsas, esse material, Maíra, você consegue... Aqui você encaixa na barriga, né? E coloca essa sua capinha por cima. Esse material você consegue facilmente pelo SUS ou você tem que comprar? Consegue. Consegue pelo SUS. Depois da ostomia, você precisou ficar fazendo algum acompanhamento médico? Não. Normal? Normal. E pode comer de tudo também? Aí a questão da alimentação é cada organismo que vai reagir diferente. Entendi. O seu organismo, como é que age? O meu organismo, ele... Eu mastigando bem, eu levo normal. Pode comer tudo. Mas a manga mesmo, ela me fez muito mal. E já tem gente que come manga. Que come manga e não tem problema, né? Não. Vamos lá no Instagram da Maíra, dar uma olhadinha, porque é de lá que muita gente tira inspiração. E como a Maíra disse, não afetou a autoestima dela. Ela usa a bolsinha. Já tive casos de amigos que precisaram usar a bolsinha e ficaram muito envergonhados com a situação. Faziam de tudo pra esconder. Não queriam que outras pessoas soubessem que precisavam usar. E é bem complicada a situação. Que bacana que a Maíra levou numa boa. Né, o Ostomia. Pode voltar lá no Instagram da Maíra. Pra mostrar um pouquinho das fotos. Enquanto ela tá mostrando. Maíra, relação sexual. Não sei se você é aberta, pode falar sobre isso. Você é casada, namorado? Solteira. Solteira. Mas leva também a vida sexual numa boa, com a bolsinha? Sim. Bacana. O Instagram, voltou. Vamos lá. No Instagram, olha só. Ela dá dicas de pessoas ostomizadas. Tem aquela foto dela, a terceira foto. Do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Muito bacana. Olha, a terceira foto dela, ela tá mostrando com todo orgulho a bolsinha que ela usa. E vendo por esse lado, foi o que acabou salvando sua vida, né? Se não tivesse dado certo a ostomia, talvez você não tivesse resistido à situação que você estava. E sua família? Como é que lida com isso também? Tudo bem. Família, amigos. Fala pertinho do microfone. Família, amigos, o pessoal do trabalho. É normal. Eu nunca passei por constrangimento, assim, preconceito, sabe? Tá aí. A gente vê fotos de pessoas ostomizadas. Essa daí é uma das ostomizadas. Ela é ostomizada desde que nasceu. Desde que nasceu. Nossa, fantástico. Olha, modelo fitness também, ostomizado. Banho de piscina. Como é que fica? Normal. Normal também. Eu tenho maior e tenho biquíni. Pra na ocasião que quiser. Você escolhe o que quer usar. É. Muito bacana. Olha, você que sabe de alguém que vai precisar passar por esse processo, esteja achando que é o fim do mundo. A gente tá recebendo aqui a Maíra, mostrando o caso dela. E no Instagram, exemplos de muitas outras pessoas ostomizadas que levam uma vida completamente normal e que não tem problema nenhum em lidar com essa situação, né, Maíra? Maíra, muito bacana a sua história. Eu queria que você deixasse só um recado pro pessoal que tá assistindo a gente. Eu conheço casos aqui na região de mães que têm os filhos já criança e precisam passar pela ostomia e que ficam muito aflitas. Como vai ser o futuro dessa criança? Tá aqui o exemplo, gente. É super leve pra continuar a vida. Tudo depende da aceitação. E que você faça parte da aceitação da vida dessa criança, né, Maíra? Realmente, quando a gente se aceita, a vida fica mais leve. Tá vendo só? Dica aí da nossa bacana, da nossa convidada de hoje, Maíra. Maíra, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Olha, eu sei... Tudo é difícil, né? A pessoa passar por problemas de saúde, mas a pessoa que estiver agora, no momento, precisando de ajuda, de melhorar a autoestima, por conta que, no momento, tá passando pela ostomia, se quiser me procurar, pode me procurar pra gente conversar, bater um papo, trocar ideias. Ó, por exemplo, a gente brinca com as bolsinhas, ó. A gente pode colocar cores nela, tá vendo? Pra ir pra piscina, praia, tirar foto, bem legal. Combinar até com o look que você estiver usando. Combinar com o look, né? Vida, bola pra frente, vida que segue. Vida, bola pra frente, vida que segue.